Para quem não conhece, aqui é o livro do Kate Herring, é o livro da Nina, para guardar pequenas coisas, que era um presente para a Nina Clemente, filha do Francesco Clemente, ele fez em 88 para o aniversário de 7 anos dela, e era um livro que basicamente era inteiro, feito, começado para a Nina terminar, entendeu? Então páginas para ela desenhar inseto, borboleta, página para ela escrever coisa boba, página para fazer colagem, colar foto, página para ela completar certos desenhos começados, enfim, a gente está distribuindo para vários artistas customizarem os livros, e alguns artistas a gente fez uma reprodução da página maior para uma intervenção. Então acho que foi escolhido o MZK, o Presto, a Mariana Martins, SHN, Espeto, Carlos Dias, entre outros aí. Esse aqui é da Mariana Martins. Esse aqui com a customização do Espeto. E o outro livro que a gente tem aqui na mão é com a intervenção do Carlinhos. Eu como um dos representantes do coletivo SHN, grupo de street art aí de americana, a gente faz os adesivos para quem tem uma das páginas que é para colar adesivo, então a gente pegou e fez um catadão de vários adesivos aí. Para nós é uma grande oportunidade para participar de um projeto do Kate Herring, que é um dos artistas que difundiu a arte pública. Pô, é isso aí, né? Já era, mano.